O que é que é a mãozinha? O que é que é a caída? O que é a caída? O que é a caída? bom dia bom dia primeiro peixinho aí do dia tô com o Narezinho canivetinho bonitinho aí tô numa área aqui bacana demais olha só braço da lagoa cheio de vegetação galhada planta muito top saiu isso aí primeiro dia vamos dar a vida ele aí né dá a vida aí bichinho foi para a vida eu coloquei aqui a turisco 70 o nosso na camura devagarzinho atrás disso na hora que eu cheguei a próxima vira o opa é o cardano mesmo o menino e é bom, tá? o peixinho do meu vídeo o cardumezinho rodando ali no meio da lagoa vim só acompanhando ele acompanhando ele na hora que eu cheguei a perder agora vou virar o barco e vou arremessar a lapa que saiu aí, ó top, a isquinha aí quem mostrou o cardume? quem mostrou o cardume? quem? quem mostrou o cardume? uai, tô te perguntando, uai a Lud Nakamura olha lá o cardume lá, ó top é o bicho mesmo, também não tem mexida não a guia de pesca agora só tá faltando guiar o barco aí acabou ai acabou ai ai tá filmando? tá filmando? tá filmando? tá na caída, hein? na caída hum hum na caída, hein? tá filmando? 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 é pequenininha pequenininha pequenininha? nossa, ela tá fechando uma cesta é um conversador, né? mais uma, mais uma ó a 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 mais uma para o caldo aí olha Luiz o caldo vai dar um caldo bom eu estou vendo você olhando para a água ela que bateu aqui só porque eu soltei a isca aqui para escadar a luz embaixo no barco aqui estou vendo você está frisando o chão olhando para o seu pé você está olhando se nenhuma vai mudar o seu pé e não a vara da vara tudo vergonha toda olha quantos segundos de música um minuto mais um chama soltou tem lógica não tem lógica né falei falei eu ia dar um puxadão tá doido essa de onde deu ah o pé não vai picar sua mão não me dando a outra falei que eu ia dar um mais um aí mais um mais um mais um o fundo do meu coração eu ia dar uma música dançada só chamou encontrar na luz das estrelas te refletir nas águas do mar é igual quando eu colocava Juliette você não lembra não como é que é a mãozinha como é que é a mãozinha o show dela deve que era isso aqui tudo de água foi o show dela foi não eu tô falando assim meio aqui foi não claro que foi foi quase você não viu a foto coitado não sei quantas mil pessoas não não veio não mas focinho não vem abertou a boca abertou a boca dele abertou a minha pedaço de boca dele com certeza que desce a filha do novo desce a boquinha dele vai amor vai tá frenético tá indo um para as do outro agora caralho e para você ter assistido até agora muito obrigado aproveita e se inscreve no canal ative o sininho das notificações deixe seu comentário e compartilhe com seu amigo pescador valeu e até a próxima pescaria e aí e aí e aí e aí